Quando vi já era, já era tarde Quando vi já era, e seu disfarce Quando vi já era, já era tarde Quando vi já era, e seu disfarce No meu bar favorito, rua bem boêmia Onde eu amo pedir uma longue de cerveja Foi aí que vi você com sua colorado Fui em um salto, talvez tenha sido álcool Me mostre sua verdadeira face Não seja o difícil nessa fase Vamos, me mostre sua verdadeira passe Quando vi já era, eu me apaixonei Quando vi já era, já era tarde Quando vi já era, e seu disfarce Quando vi já era, já era tarde Quando vi já era, e seu disfarce Antes de dar a meia-noite Vi você assustado Dizendo que é perigoso ficar do seu lado Saiu correndo do local e me deixou sozinha Eu curiosa, fui de encontro com a misteriosa Fui de encontro com você bem no meio do pátio Virado olhando, olhando bem acima para a lua cheia Seu corpo estava parecendo bem agoniado Fui pro seu lado, falando bem alto Me mostre sua verdadeira face Não seja o difícil nessa fase Vamos, me mostre sua verdadeira passe Quando vi já era, eu me apaixonei Quando vi já era, já era tarde Quando vi já era, e seu disfarce Quando vi já era, já era tarde Quando vi já era, e seu disfarce Quando vi já era, já era tarde Quando vi já era, e seu disfarce Quando vi já era, já era tarde Já era, e seu disfarce Legenda Adriana Zanotto